Como Vai Seu Português Oi gente, começa agora o quadro Como Vai Seu Português Olha a Jaque aqui, a primeira participante, que sorriso lindo e ela, oi Oi São suas filhas? São as minhas filhas Como chama? É a Jennifer e a Camila Jennifer e Camila, aqui pertinho, de onde você é? Sou de Campinas De Campinas, a Jaque é de Campinas E olha, quem vai escolher o envelope, eu vou mudar hoje a regra, são as filhas Vinte ou cinquenta? Cinquenta E aí? Cinquenta Aí, não adianta você querer de vinte agora Valendo, cinquenta reais Olha pra lá, tira um nominho aqui, uma palavrinha Bom, é assim, né? É fácil, mas tem pegadinha Tem pegadinha, sabe como é que é? A língua portuguesa é difícil, não é? É difícil Não é difícil? É Não é fácil, gente É cheia de pegadinha É cheia de pegadinha A palavra é coxis E agora as filhinhas podem ficar de lado, por favor, obrigada E você vai escrever coxis Coxis Você é professora? Sou médica Você é médica? Tá bom, pode pegar os cinquenta reais Eu falei que eu ia levar Eu falei que eu ia levar Já comecei bem Já comecei bem A primeira oncinha já voou Um beijo, Jack Obrigada, Bânia Estou sabendo que o senhor nasceu em Portugal, seu Luiz É verdade? Verdade E quem nasceu em Portugal, vocês acham que é bom em português? Às vezes sim, às vezes sim, às vezes não, depende da palavra Não sei não, mas eu estou desconfiada que tem mais uma oncinha indo por água abaixo aqui, viu? Estou sentindo Olha só, eu quero saber o seguinte, o senhor vai arriscar logicamente cinquenta reais? Isso Ou não? Sim É? Então vamos lá, né? Escolhe uma palavrinha aqui, não olha pro envelope, tá? Ai, ai, ai Ah, essa daqui tem pegadinha Talvez? Ai, ai, ai Olha, a palavra é aerossol Ai, meu Deus do céu O que que eu faço com o seu Luiz, gente? O que que eu faço com o seu Luiz? O senhor acha que o senhor acertou ou o senhor errou? Eu acho que eu acertei Acho que acertou? Acho que sim Mas o senhor errou Ó, não tem o assento E aerossol? Aí tá a pegadinha Sabia que escreve com dois S agora? A gente fala aerossol, mas tá errado também O certo é aerossol E escrever com dois S Não é isso, Alexandre? É isso aí A gente pesquisa, viu? Com o professor E o que que é aerossol? Então, é? Suspensão de partículas finíssimas Sólidas ou líquidas lungais Ah, isso Mas, seu Luiz, venha cá Olha, um abraço pra sua esposa Muito simpática A brincadeira é assim mesmo, né? Eu sei que o senhor torce pra ganhar Eu torço pra errar, logicamente, né, seu Luiz? Porque o senhor vai levar meu dinheiro embora, né? Com certeza Mas como funciona, a gente vai pagar com o maior carinho Valeu, prazer te conhecer Um abraço E leva um CD do Salgadinho Que teve lá no nosso estúdio Beijo, Salgadinho Beijão, viu? E o Isaías é o último participante de hoje Gente do céu Todo mundo levou minha grana hoje Vou levar também Ai, tô frita Quantos anos você tem? 22 E você trabalha onde? Eu sou motoboy É motoboy? Em que cidade? Aqui na cidade mesmo Em Olambra? Há várias regiões Ai, um beijo pro pessoal de Olambra Adoro a audiência Que é incrível Graças a Deus E você vai escolher 20 ou 50? Difícil 50 Ah, menino Não, olha aqui, viu? Bota a mãozinha aqui A palavra é moleza Essa eu acerci Aquiescência É difícil, né? É difícil Você já tinha ouvido essa palavra? Nunca ouvi Não, nunca ouvi Aquiescência? Tem ideia do que seja? Também não Bom, então é o seguinte, ó Tá errado Bem errado Infelizmente, olha só Como é que escreve aquiescência Olha isso Difícil Ai, meu Deus É difícil, né? Olha só Aquiescência Se escreve assim, ó Que U I Ou seja A Que Essência O que é aquiescência? Tá aqui, ó É ação de consentir Não colocar obstáculos É o que você fez Você não colocou obstáculos E participou Do programa APTV Do quadro Como Vai, Seu Português Por pouco ele leva a minha grana aqui hoje Mas não valeu Não deu, né? Leva um CD do Salgadinho Muito obrigado Combinado? Beijão, querido Fica aqui comigo Olha só O quadro Como Vai, Seu Português Fica por aqui Um beijão, gente Até o próximo Como Vai, Seu Português Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau